Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 2007 de hoje. Sexta-feira, 22 de junho de 2012, vamos às noites. Dilma manda homens virem para a cozinha. No guia show e lazer, acende a fogueira, você vai saber a respeito do São João da Feira. Estas outras notícias de capa de um dia que você vai saber, junto com algumas notícias do 7.1 Fuxico e com algumas notícias do 7.1 Fuxico. Teus filhos contorbe, além da piadinha. No guia show e lazer, descontos do dia. Hoje, R$100,00 em descontos para você se divertir. Moisés Marques e Samba em Copacabana. Promoção Oscar do Dia Seja Maldia. Só acesse no mais 24,90 e você receberá uma armação. Ainda ainda temos que começar, tem cartela bônus. Hoje tem que ser no número 6 a promoção Oscar do Dia Seja Maldia. E mais. Hoje tem que ser no número 6 a promoção por cima do Dia Seja Maldia. Jornal André Amorim. Estas outras notícias de capa de um dia que você vai saber, com mais um Jornal André Amorim. Já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro. R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online? www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Comunicação feminina, curto e grosso. Uma mulher apaixonada envia uma mensagem de texto com muito amor ao seu lar, ao seu amado, dizendo Meu amor, se você está dormindo, me envie teus sonhos. Se você está rindo, me envie teus sorrisos. Se você está chorando, me envie teus lágrimas. Eu te amo. E o homem. Meu amor, eu estou fazendo o meu dois. Quer que eu te envie alguma coisa? Eita, nós, hein? As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal G, notícias até o fim E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Dilma manda homens ir para a cozinha Em encontro de mulheres, a presidenta defendeu mais homens em telefas domésticas Elas aprovaram texto a favor dos direitos sexuais Os protestos continuaram agitando a cidade Em Copacabana, os transgênicos e agrotóxicos foram o alvo Detais entre as páginas 3 e 7 do seu jornal dia É a sessão Rio mais 20, tá, gente? É A notícia faz parte da sessão Rio mais 20 Na página 26 da sessão Economia Prefeitura do Rio Reajuste 5% para servidores em julho Confie nas tabelas Na sessão Rio de Janeiro, nas páginas 8 e 9 Arlindo Cruz e Escola de Samba Inauguram com churros de graça o Parque de Madureira Na página 12, na sessão Rio de Janeiro Mãe que mandou matar filho em Duque de Caxias por dinheiro O chamava de Saddam Hussein Na página 14, na sessão Rio de Janeiro Explosão de mina, mata aluno de Escola do Exército No Guia Show e Lazer, acende a fogueira São João da Feira, uma das maiores festas juninos do Rio Começa hoje com quadrilha e forró E vai até 29 de julho em São Cristóvão Detalhes na capa do Guia Show e Lazer Bispo Roger Vangelui Violação é como um jogo Indignação com as declarações do Bispo Vangelui Roger Ou Roger Vangelui Que aceita que não violou sexualmente a um de seus sobrinhos Mas os dois É a entrevista mais repugnante que já li Lamentou o parlamentar do Partido Socialista Lalié Carrim Que presidiu uma comissão especial sobre a violência sexual Contra as crianças criadas após o primeiro escândalo Sem menor sinal de remorso Por parte do ex-bispo que causou o escândalo Que balançou a Igreja Católica E indigna ao país Estas foram algumas das suas declarações Não tem nada que causa a impressão de ser um pedófilo Foi como uma pequena reação Não tinha impressão de que meu sobrinho era oposição Pelo contrário, disse ele na entrevista Eu não sabia que tinha um impacto tão grande no meu sobrinho Eu pensei que eram coisas superficiais, acrescentou Naturalmente eu sabia que estava errado Eu confessei várias vezes, admitiu Mas ele reconheceu e concordou com a família Para não divulgar a causa e deu dinheiro a sua vítima Obviamente este bispo não tem medo da justiça Sabendo que conta com o encobrimento do sistema corrupto e enganoso Como a Igreja Católica Liderada por um dos mais conhecidos encobridores de sacerdotes pederastas Como é o atual Papa Bento XVI Declarações do Bispo Roger Vangelui chocou a Bélgica Bélgica anunciou a sua surpresa pelas declarações do Bispo Belga sobre abusos sexuais É um descarado, puro e simples, é um descarado Alguns podem dizer que é um doente e deve ser tratado para curar-se da pedofilia que pratica Mas eu discordo totalmente disso O Bispo Roger Vangelui é um descarado E não porque está doente Mas porque se sabe Protegido pela impunidade do sistema criminoso vaticano Não deve ser tratado em um psicólogo Mas em uma prisão De acordo com ele no universo O Bispo deu uma entrevista na televisão holandesa Em que ele admitiu abertamente os abusos sexuais E forneceu detalhes dos múltiplos atos de pedofilia Que cometeu com dois de seus sobrinhos Um abusado mais de 13 anos e o outro menos de um E a sua admissão não é devido a um distúrbio mental Mas a impunidade que sente e acredita que tem por vestir batidas católicas Peço a compreensão dos leitores do nosso site Como este editorial é muito maior do que eu costumo escrever Mas não posso deixar que este criminoso Vangelui fique fora do gancho Eu não posso deixar essa imagem de doentes e psicólogos Para fugir da responsabilidade por sua pedofilia Eu tenho de apresentá-la como aquilo que é Um delinquente descarado E a organização do Vaticano Que o encobre e protege Como uma das estruturas criminais Mais prejudiciais que existe no mundo Então, eu convido você a ler a posição do Bispo Pedófilo Na entrevista que deu em Negrito E meu ponto de vista Aqui apresenta entre parênteses Como isso começou? Como em todas as famílias Não, senhor Bispo E não chamar de senhor de respeito Muito pelo contrário Nem todas as famílias tem um tio pederasta E menos um que seja É um padre católico Não, senhor Isso não é normal É uma aberração Quando eles vieram para visitar e dormiram na minha casa Grande erro dos pais Confiar em um pedaço Só porque vestiram uma batida Não tem nenhuma impressão de ser um pedófilo Claro que não Nenhum pedófilo aceita a sua aberração Mas quem tem a impressão As crianças que você abusou durante anos E agora também toda a sociedade belga As autoridades de seu país E o mundo inteiro Que você acredita que não é um pedófilo Não minimiza a verdade Insisto que ao invés de negação Da sua condição de pederasta Vangelui é um descarado Que não tem medo da justiça Porque tem a proteção e cumprimento do Vaticano Foi como uma pequena relação Eu tinha a impressão de que meu sobrinho se opôs Pelo contrário Que mais provas de que é um pedófilo Acreditar em uma relação de romance com sua vítima Caso típico de síndrome de Estocolmo Ele não sabia que isso tinha impacto tão grande no meu sobrinho Eu pensei que eram coisas superficiais Quando eu li as declarações de Vangelui Me deu vontade de vomitar Mas em cima dele Claro que não é a consciência A consciência não existe nos padres pedófilos católicos O poder, a impunidade e o cumprimento apagam a consciência Só um delinquente experiente pode ver uma violação A intimidade de um menor de idade como superficial Ainda foi, por estas declarações, sem vergonhas Deveria ser enviada a uma prisão para a vida toda Mas tenho de admitir que algo de muito bom surgiu A partir do caso de Vangelui A sociedade belga, e espero que a do mundo Está acordando do pesadelo de ter padres pedófilos católicos Perderam medo e reclamações estão chegando em todas as camadas sociais O juízo sobre o pederasta bispo católico está acontecendo E muito em breve, verá o de sua organização vaticana Lembrando que o site proteja-teus-filhos.org é a da Sônia Fox Estreia de Gabriela, líder de audiência e supera índices de O Astro O primeiro capítulo da trama marcou média de 30 pontos e pico de 34 Nesta segunda-feira, a Globo exibiu o primeiro capítulo de Gabriela em horário especial Como uma estratégia de lançamento A trama entrou ao ar às 10h23 da noite, logo após a menina Brasil E se estendeu até às 11h17 Nessa faixa de horário, 63,5% dos aparelhos pesquisados do Ibope estavam ligados A atração alcançou média de 29,8 pontos com pico de 34 Índices superiores A estreia de O Astro em 12 de julho de 2011 Que marcou média de 28 pontos com pico de 30 A versão 2011 de O Astro contou com 60 capítulos Foi adaptada por Alcide Nogueira e Geldo Carneiro E dirigida por Roberto Talma e Mauro Mendonça Filho Conheça a história O primeiro capítulo mostrou Ramiro, Antônio Fagunz e seus jagunz invadindo a mata Se apropriando as terras de Ilhéus e expulsando uma dor da região Em sequência, após uma passagem de tempo Passados muitos anos, Gabriela e seu tio perseguem Gabriela e Juliana Paz E seu tio perseguem em direção a Ilhéus Em busca de uma vida melhor Uma viagem dura, debaixo de sol escaldante e sem água para beber Gabriela acaba sozinha, pois seu tio não resiste e morre Ela segue viagem com seus dois jagunzos, Clemente e Fagunz Ives Sangal surpreende na pele de Maria Machadão Interpreta tão bem quanto canta E as cenas do Bataclan são impecáveis O túnico basto de Marcelo Cerrado Também não deixa nada a desejar o personagem vivo Na primeira versão da novela por Fulvio e Estefania Sempre impecável em suas interpretações Leona Cavalho dá vida a uma olha cheia de sensualidade Uma escolha perfeita, pois Leona Tem talento de sobra para viver uma personagem Que ficou conhecendo na TV Na interpretação de Dines Fati O encontro de Gabriela com Nassib, Humberto Martins Foi um dos pontos mais altos da estreia Assim como no texto original de Jorge Amado O casal da nova versão televisiva tem uma química perfeita É certo que vai emplacar E a trilha sonora? Uma delícia O tema da novela é o mesmo usado há 35 anos na primeira versão Modinha para a Gabriela de Doival Caymmi na voz de Gal Costa Abertura Uma obra de arte A abertura da novela é impecável Uma animação feita com a área coluída Retratando seis paisagens e cenais importantes Um trabalho minucioso em aquarela Feito pelo artista Melo Menezes E com a assinatura da equipe de Hans Donner Que optou por fazer tudo de maneira artesanal Sem ajuda de recursos de computação gráfica E agora a última do Jornal André Amorim E a última do Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim A Fazenda Silvinho Blau Blau é eliminado com 81% dos forços Cantor foi rejeitado pelo público E deu a Deus a chance de faturar R$ 2 milhões Silvinho Blau Blau foi terceiro eliminado de A Fazenda A noite de ontem, quinta-feira de 21 Transmução ao Rigo Pela Record O cantor deu adeus ao programa E a chance de disputar o prêmio de R$ 2 milhões Com 81% de força Silvinho foi para a roça Por indicação do próprio parceiro de disputa Filipe Fogosa Os dois disputaram a roça Nesta quinta E Silvinho foi rejeitado Quando o Brito Júnior arrumou seu rei O resultado Trofou flutreza E por Filipe comemorou De muita noite Agora resta saber Quem será o próximo álcool Da Fazendeira Nicole E dos Brões Na próxima votação Muito obrigado pela companhia E pela audiência O Jornal André Amorim Edição 1900 Edição 2007 De hoje Sexta-feira 22 de junho de 2012 Doce fica por aqui Um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã se Deus quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia Com a vida abençoada A cobertura genical contigo Assim é a papai Fui E até amanhã se vê por aqui E até amanhã se vê por aqui E até amanhã se vê por aqui E até amanhã se vê por aqui